Agora são nove e dezoito, estamos descendo ao porão onde a porta se abriu sozinha. Dê um sinal de que quer se comunicar conosco. Nada. E vocês são o que? Caça-fantasmas, pesquisadores paranormais. Mas preferimos ser conhecidos apenas como Ed e Lorraine Warren. Não tem alguém aqui que quer falar com vocês. Tem alguma coisa horrível acontecendo lá em casa? Hoje é 1º de novembro de 1971. Estou sentado com Carolyn Perron. Ela e a família vêm vivenciando fenômenos sobrenaturais. Está captando alguma coisa, amor? Alguma coisa terrível aconteceu aqui, Ed. O que foi? Tudo que a Lorraine vê, sente, toca, desgasta ela. Cada vez um pouco mais. Há muitos espíritos aqui. Mas no momento, esse é o que mais me preocupa porque ele é cheio de ódio. Nós temos que sair daqui. Infelizmente, não vai adiantar. Porque essa entidade está grudada da sua família. Padre, nunca vimos nada do gênero. Eu vou com você. Nem pensar, eu não posso perder você. Você quer ver ele? Quero. Quando a música para, você vê ele no espelho atrás de você. Olha o que ela me fez.